Wata, 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 help! Parabéns! Recentemente você participou de um evento e ganhou este prêmio. Bom trabalho! Asa Delta, manda companheiro do Orochimaru invocado contra a própria vontade! Auuu! Salve, salve família! Eu sou o Fred Flóis e no vídeo de hoje a gente vai jogar com Asa Delta da Amanda e com Indiana Jones! Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino, na moral! Deixa eu aproveitar o jogo de Pai do Fred na loja, esse pote! Equipe, 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 bora pra partida! Mano, a skin do Indiana Jones ficou muito da hora, parça! Eu curti demais, tá ligado? Ficou uma das melhores skins secretas do capítulo 3, até porque só tem o Fundação. O da passada eu esqueci! Calma, foi o Fundação... Deixa, bro, eu esqueci! Deixa aí nos comentários, qual que é a skin secreta da passada, bro? Eu esqueci de ver aí, sério! Nossa, mano, que louco, eu esqueci! Vamos ver aqui, eu quero essa luva... Não! Ah, velho, gastei ouro à toa! Deixa eu farmar essa pedra... Vixe, começou a tocar musiquinha de FNCS, bro! Ó! In your monster... Kinder, I don't care! É tipo assim, bro, é que eu não tô muito fluente ainda em inglês! Por isso vocês estão vendo que tá tendo umas falhazinhas assim, mas... Quem não é fluente assim, nem percebe, tá ligado? Já acha que eu sou bem fluentezinho mesmo, é tipo... Todo é o erro dos quase fluentes, entendeu? Acho aí, eu acho aí, entendeu? Tipo assim, quem não é fluente, não vai entender! Mas eu que sou fluente, eu falei... Eu sou lindo demais! Entendeu? Eu sei que você não entendeu, né, bro? Fazer o quê? Se não é fluente em inglês? Bora farm... Farm! It's farm! Farm a... Não sei o nome do negócio! Fredão dos inglesos, bro! Vamos! Vamos! Farm, 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 farm! Vamos! 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 Procure! Bora vazar daqui agora! Vamos! Olha essa asa delta, meu amigo do céu! Que... It's beautiful! It's beautiful! E se o que eu estou a ver aos meus olhos é muito beautiful! Vamos! Ui! Ainda bem! O V é o mesmo rifle, só que é ainda pior! Rifle não, né? Ahem! Esse é Miger! Vamos! Nice! Nice! Não! Ufa! Nice! Vamos! Nice! Vamos! No! Ó! Oh! Boa! Vamos vir... Parar pro... No posto! Ah! A roda tá com... Trava no pneu, Bro! Meu Deus! Pegar o Mini! Troca Troca Nice Ui Boa, 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 boa Vamos Vamos, vamos Ah, não Meu Deus Minha bola de hamster Vazou de mim Ela não me engosta Vou correr atrás dela Ah, não vai dar pra ir, bro Vamos Ui O que que acontece Quando perde a energia da bola Vamos ver Vou gastar toda essa energia também Ah, eu achei que a gente pulava Que a gente ia lá pro céu Porque isso aí ia ser muito da hora Boa Vamos gastar toda essa bateria Que eu não sei o que acontece, bro Vamos Quebra essa pedra Faça pedregulhos Nossa Vai, meu filho Vai com tudo Só falta 3 metros Ah, não contou Ah, contou sim Ah, é sim Família Ah, consegui Um emoticon Ah, não Meu Deus Do céu Fiz um desafio Pra ganhar Um emoticon Isso é vergonha Da família Ui Parar aqui Obre o baú Vixe Minha bola de hamster Sumiu Ali Já encontrei ela Vamos Sem energia Ah, tá Daí ela fica Vai recarregar Ela recarrega Será que ela recarrega, bro? Nossa Ela anda, hein Sem energia Oxe Por que que tá marcado Ali na caverna Da rave Que susto Meu Deus A porta abriu Sozinha Aqui Vixe Cara Tá chegando Tem cara aqui, bro Nossa Eu dei um chutão Na mesa Ah, não Parça Chegou mais cara Do além É Esses caras Que se intrometem Na treta Que acha Que é bom Pega Tipo Dez Que na partida Tudo reaproveitada Dos caras Como se eu não Fizesse isso Nossa Nossa Ixi Tem um baúzinho Level 2 Aqui, bro Boa Ah, é um bote Nossa Tubarão Nossa Mal agradecido Nossa Cara Chata, hein Nossa Agora não vai me deixar Em paz Quer ver Valeu E boa Pensei que era Um cara Véi Nossa Parça Ah, ela não recarrega Não, bro F Meu Deus Vamos recarregar Nada Recarregar O que? Fred, tá doido Eu vou pegar outro Vamos recarregar Recarregar o que? Vamos, vamos, vamos Ih, névoa de cura Oxe, onde tem lama? Eu já encontrei duas lhamas nessa partida, bro Será que tá mais fácil de encontrar lhama? Vamos, 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 vamos Valeu Valeu Ah Tem sempre como piorar, né, bro Eu só vazei daquela treta porque eu não recarreguei as munições, né Que eu tava Tretando com a lhama Tretando com a lhama Essa foi triste Ah, eu quero minha bazuca de volta, mano Nossa, rifle mítico Vamos Vamos, vamos É que eu não quero largar esse rifle mítico, bro Deixa eu vir aqui Se tem alguma coisa com o rifle mítico, senão eu vou largar Ah, eu tenho que guardar uma barraca, verdade Barraca, eu estou te aguardando Quando eu preciso de uma barraca Vixe, ela desaparece Agora, quando eu realmente não preciso É três mil barracas na minha frente Vamos esperar um pouquinho, né, bro Uuuuh 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 Jesus amado Vocês viram esse tiro Vai, meu filho Escala Será que tem cara ali? Uma serra, bro Vou tacar aqui, ó Uh, de novo esse cara E afinal de contas Não tinha nenhum cara ali, bro Deus do céu, mano Nice Vamos pegar o sprayzinho A barraca Pega o dinheiro Eu fico com Ah, era um spray Ah, que merda Nossa, esse cara está engraçadinho, né Estão achando o senhor Muito engraçadinho Hum, tem cara ali Ui, boa E isso aqui Não sei se eu pego A granada de onda de choque Ou a névoa de cura Bro Ele está ali, bro Ele está ali, bro O cara constrói de metal O cara tentando dar Esqueci o nome desse bagulho Ah, não, parça Não teleporta Vamos, vamos, vamos Não Por um segundo Que eu não mate esse cara Por um segundo Um Segundo Sabe o que é um segundo Um segundo Que eu mato esse cara Meu Deus Então, guys Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau